Salve galera, começando mais um vídeo Galera, o que eu trouxe no vídeo de hoje? O que eu trouxe no vídeo de hoje? No vídeo de hoje eu vim trazer um bagulho muito massa Que bagulho que é esse? Mano, eu trouxe pra vocês aí galera Eu vim mostrar pra vocês hoje a minha bicicleta galera E a minha bicicleta galera Não é uma bicicleta comum, qual a bicicleta que ela é? É uma bicicleta de maloquei Tô brincando galera É uma bicicleta que muitos aí tem vontade de ter galera Que é aquela bicicleta do sonho que a pessoa fala Não, eu vou ter essa bicicleta aqui Minha bicicleta vai ser a bicicleta que eu quero pra minha vida inteira Então galera, quando eu tinha uns 13, 14 anos Eu tinha muita vontade de ter uma bicicleta Tipo assim, uma bicicleta com guidonzão de motos Doi freio, tá ligado? Tipo banco de mobilete lá Ah, os pneu balão Os arinhos veltras ali, tudo massa né? Então galera, eu vim Fala minha puta Então galera, o banquinho de massa ali E galera, eu já tive uma bicicleta dessa Que essa que tá aparecendo Deixa eu ver pra ver Essa que tá aparecendo aqui do lado Essa bicicleta aí foi a que eu tive galera Então por condições financeiras eu tive que vender ela E tem vários vídeos aí Muita gente pedindo Ah, não sei o que, o banco de mobilete Trai a bicicleta, o banco de mobilete O banco de mobilete O banco de mobilete Então galera, até enfim Eu fiz outra bicicleta Eu investi uma bicicleta aí pra trazer Pra tá gravando o vídeo aí Então galera, eu vou mostrar a bicicleta pra vocês ali Essa daqui ó, como vocês podem ver Olha lá, essa daqui E eu coloquei o guidão de moto nela Coloquei o aparelhinho pra freio disco lá Coloquei os negócios aqui O amortecedor E ela ficou massa, viu galera Massa, massa pra caramba E essa é a minha bicicleta Nossa, ficou preta aqui E essa é a minha bicicleta galera Então como vocês veem Eu mostrei a bicicleta galera E mano, eu comprei outro banco de mobilete galera Nesse banco que eu comprei Ele foi um pouco mais caro do que o outro lá Porque o outro foi um preço bom Agora esse que eu comprei Foi um pouco mais caro Eu comprei num Num correio lá Escrito full lá Que é o correio pra chegar rapidão mesmo Eu comprei no domingo galera Chegou hoje Hoje é sexta-feira E mano, o banco tá aqui galera E eu falei Ah não, eu vou ter que mostrar esse banco lá E eu tô muito alegre galera Nada mais, nada menos Que eu vou tá fazendo um unboxing aí Mostrando pra vocês O meu banco aqui né galera Então vai lá mostrar o banco E abrir pra vocês verem Cada detalhe do que é o banco Se vocês quiserem eu comprar Eu vou estar deixando o link da Do mercado aqui Onde que eu comprei aqui galera E mano, o banco é muito massa Eu vou estar mostrando pra vocês aí Então galera Como vocês podem ver O banco já tá aqui Eu já vou estar abrindo ele aqui Com a peixeira de mãe E... Galera, antes de tudo Eu gostei muito do banco e tudo Mas eu acho que essa caixa aqui Vem meio esquisita galera Porque veio... Era pra ser bem coisadinha Vem rasgada aqui E eu vou guardar essa caixa aqui Porque se eu tá comprando outro banco Eu vou estar mostrando pra vocês Entendeu? Nossa senhora Meu Deus Vou mostrar cada detalhe pra vocês De cada pedaço dela Dela não né Do banco né Se bem inteiro Então galera Já acabei de abrir a caixa Como vocês podem ver E mano O banco é top demais galera Top, 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 top Eu vou estar mostrando pra vocês E olha essa plaquinha Que que veio galera Pra estar colocando aí Na placa lá Porque veio um Tipo um apoio assim Pra colocar a placa Foi o banco que eu escolhi Mais ou menos assim Galera A garupeira já tá aqui Eu vou estar mostrando pra vocês Primeiro aí ó Aqui é a garupeira dele Que tem um suporte Que é pra colocar a placa E olha aqui galera Mano Eu achei que ela ia ver um Ia vir um Um preto fusco galera Vem um preto E bem que está lindo Muito massa Então galera Bora ir mostrar agora Veio um preto Bem bonito mesmo galera Eu fiquei até meio coisado assim Aqui eu acho que tem que apertar ainda Senão vai apoiar lá Com a bicicleta Vai na parte do banco Vai na parte do banco né galera O banco galera Aqui é a plaquinha O banco veio muito top galera Olha aqui ó Vou estar abrindo aí pra vocês ver Vocês tem vontade de comprar um banco aqui galera Compra galera Porque é muito top mesmo Galera Nossa senhora Top pra caramba Aqui veio o negócio que eu acho que pode rasgar No plástico colado aqui ó Olha lá galera Olha o jeito que ele é ó Nossa senhora Vai ficar muito louco na bicicleta galera Então galera Vai ficar muito massa na bicicleta aqui Tem o nome Caloi Que foi a fábrica que fez o banco E galera É muito macio mano Dá até pra levar umas duas Três pessoas aqui galera Mano E eu vou estar colocando a bicicleta lá Vou estar trazendo pra vocês Pra vocês verem que jeito vai ficar E fica aí com nós mano Já coloquei o banco na magrenha galera Ela tá ali E mano Ficou muito top Ficou Ficou melhor do que eu pensava galera E mano Fica com o vídeo aí Eu gravei um vídeo especialmente dela aí pra vocês Fica com o vídeo aí E tamo junto é nóis Já deixa o like hein galera Ficou melhor do que eu pensava E aí